Fala galera, vídeo de hoje, Casa Cor. Tô sabendo que aqui tem um quarto do casal ciclista. E aí, não tem como não vir ver e mostrar pra vocês isso. Pra quem não conhece, ali no fundo é o Museu da Manhã. E aqui, a vista que eu esperava ver, da ponte Riniterói da Bairro de Guanabara. Tem um navio gigantesco aqui bloqueando a vista, olha o tamanho. E aí, galera, olha aqui, Loft Coral, Co-Leaving, Brila Bittencourt. Já vi que tem uma bicicletinha aqui. E já entrei aqui no Loft. Bonito o Loft, né? Bacaninha, mas ó, o que a gente quer ver? Essa bicicletinha aqui, eu não sei qual é. Mas é uma dobrávelzinha. E parece que tem uma pintura exclusiva. Olha que legal. Você consegue filmar do outro lado aqui? Grupo Shimano, RevoShift. Ó. Alguém consegue enxergar aí quantas marchas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete marchas. E um coroão gigante. Olha que legal. Vamos dobrar a vizinha. Vamos lá. Aí, tem vários ambientes aqui, né? Olha lá. Você vai andando no corredor, vários ambientes, vários Lofts, várias decorações, estilos diferentes. E aqui na frente eu não sei o que é não, mas é bem colorido, ó. Olha, olha lá. Ah, foi aqui que eu vim, aqui que eu vim para gravar, olha, olha aí, loft do casal ciclista, Cristina Cortes e Cláudia Santana, aumentar para ver, quero mostrar os detalhes aqui desse quarto do casal ciclista, aí você está no seu quarto do casal ciclista, você tem duas bicicletinhas Life Fitness, pode pegar clipado ou não, regula aqui a altura e distância, e aí meu amigo, tem a parte boa, imagina pedalar com um Zwift com uma tela desse tamanho na tua casa, olha só, fantástico né, olha que legal, o tamanho da tela, muito grande né, para vocês terem a ideia, olha o tamanho da tela, gigante né, aí aqui do lado tem uma Giant Propel, dura Ace, tela de carbono, olha o capacetinho, protone, dura Ace, sem cabo, é eletrônico, é DI2, rodinhas de carbono, Assault, essa é a bike. E aí E aí E aí E aí, lá fora, a galera embarcando no navio, olha lá. Dá pra ouvir o barulho da galera subindo as escadas? Navio grandão, né? Olha o banheiro do casal ciclista, que tal, depois de pedalar, um banheirão desse, olha, espetáculo, né? Bom, continuam a busca aqui por bicicleta na Casa Coa. Olha o Ness Loft, a Mônica de Arvazio. Olha a Mônica aqui. E aí, tem uma bicicletinha aqui. Uma bicicletinha Life Fitness. Bem parecida com a outra, né? Bonito aqui o local, ó. Beleza. Mais um local onde a bike entra como decoração. Aqui é o café da Casa Coa, também decorado. E continua pra cá. E continua pra cá. E aí, galera. Consegui aqui um trechinho da vista, ó. Mas o navio tá tampando tudo, ó. Pra vocês terem uma ideia, a Casa Coa termina aqui, né? E começa lá do outro lado. O navio tá exatamente na frente da Casa Coa. Bom, é atração à parte, na minha opinião, né? Olha o tamanho do bicho. E aí, galera. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto